Aqui a gente aprende as especialidades. A gente tem aulas de música, que a gente tem uma orquestra aqui no nosso clube de desbravadores. Eu estou aqui no nosso clube já faz bastante tempo. Eu fui o primeiro integrante a entrar aqui. Kevin fala com orgulho sobre a chegada dele no primeiro clube de desbravadores chineses da capital paulista. Ele é descendente de chineses, mas é nascido no Brasil. E foi atraído pela variedade de atividades que o clube de desbravadores oferece. E mal sabia que aqui iria conhecer verdades preciosas que mudariam o rumo da vida dele e dos vários amigos que fez no clube. E é aqui que eles têm a liberdade religiosa para viver o amor de Deus e conhecer mais sobre a cultura da salvação. Vem conferir um pouquinho comigo. Todo sábado, Kevin e seus amigos têm compromisso certo. Pela manhã, é hora de aprender mais sobre a existência de Deus e as verdades bíblicas. E essa parte fica por conta do pastor Juan e sua esposa Elisa, que receberam essa missão e realizam com muita dedicação. Quando a gente chegou aqui, começou esse projeto, o clube já existia. A maioria eles são ateísmos, o pensamento é ateísmo. E também eles são budistas ou altas denominações. A gente começa aos poucos oferecendo o estudo bíblias. Eu já ofereci para algumas pessoas estudar sobre nossa fé, nossas doutrinas. Como é um projeto de Deus, eu assumi o compromisso com Deus e que, independente de qualquer dificuldade que tivesse, eu ia me subjulgar para que esse projeto caminhasse. E assim, de lá para cá, tem acontecido muitos milagres. Como em todo projeto missionário, os desafios aqui também são grandes. O estilo de vida chinês, por exemplo, tem sido um empecilho para atrair esse público. Mas a persistência dos missionários é ainda maior. Eles trabalham sempre, não param. Então, sábado é um tempo, eles ganham dinheiro mais. Eles não têm como parar por isso. Então, a gente, acho que esse é o primeiro desafio para eles. O meu principal desafio é atingir os pais hoje em dia. É muito difícil levar mensagem para as pessoas orientais, porque as famílias são muito estruturadas. Eles não sentem a necessidade de um Deus. Só famílias chinesas que realmente passam muitas situações difíceis, elas estão abertas a ouvir a Deus. A gente precisa usar clube e também eu trabalho, essa escola também, mostrando o que é atletista, o que a gente cremos, o que a gente vivemos. O formato do culto chinês segue o mesmo do culto brasileiro. A maior diferença é que eles cultuam num dos idiomas mais difíceis do mundo, o mandari. O maior objetivo de tudo isso é fundar uma igreja adventista chinesa. E ela está começando pela maior força de um movimento, os jovens. Eu ainda não sabia qual era o dia para guardar, o sábado ou o domingo, que desde pequeno eu ia no domingo com a minha mãe. E eu nunca sabia qual era o certo ou errado. Aí o pastor Wang, ele mostrou fatos históricos e tudo e mostrou que o sábado que era para ser guardado e ainda é para ser guardado hoje em dia. Quando eu faço pregação, eu também mostrando nas histórias chinesas, tem alguma relação com a Bíblia. Fico muito agradecido por ele me ensinar tantas coisas para a vida pessoal e para a vida profissional também. Nosso maior objetivo junto com toda essa garotada é levar a mensagem de Deus e deixar essa mensagem no coração deles, mesmo que eles não decidam se batizar agora. Porque a gente sabe que a mensagem vai ficar no coração deles e um dia Deus saberá o momento deles entregar a sua vida a Deus. Quero que Deus nos ajude para um dia a gente ter mais influência, para ajudar mais pessoas. Um dia para mais pessoas nos conhecem. Eu acredito que Deus tem um plano para eles, sim. Eu acredito que Deus tem um plano para eles, sim. Eu acredito que Deus tem um plano para eles, sim.